Olá! Esse é o Rolê Universitário, um podcast da PUC Goiás. Aqui vamos falar sobre a vida universitária, contar histórias, curiosidades e muito mais. Nós somos arroba PUC Goiás em todas as redes. Se inscreva no nosso canal no Facebook, ative o sininho, curte, comenta, compartilha. Bom, vamos lá e se vamos para mais um vídeo no canal. Eu sou Beliza Montelli e hoje nós vamos falar sobre a mulher e os bastidores do escuro. Estamos recebendo aqui a jornalista Paula Parreira, editora de esportes do Jornal Popular e comentária esportiva da TV Anhanguera. E também a Gabriela Peixoto, ela é estudante do curso de publicidade e propaganda da PUC Goiás e também social media e de automobilismo. Bom, meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada por terem assentado o convite. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite e muito bom estar aqui. A gente que agradece a participação de vocês. Então, o tema de hoje é os bastidores do esporte, porque a gente está trazendo duas mulheres que trabalham comunicando o esporte. Paula, eu queria primeiro dirigir uma pergunta para você. Cobrir eventos esportivos muito mais do que a habilidade de você gostar daquela área e exige uma paixão. Como que começou a sua história com o esporte? Como que surgiu essa paixão na sua vida? Eu primeiro me apaixonei por esporte e depois pelo jornalismo. Eu pratico esporte desde criança. Fui uma criança muito incentivada a me inserir no meu esportivo. Pratiquei todas as modalidades na escola. Adorava a educação física. Minha mãe trabalhava na escola, então sempre me incentivou também por esse caminho. Incentivou a mim e ao meu irmão. A gente sempre estava em jogos escolares, coisas assim. Viajando para participar de competições. Isso sempre fez parte da minha vida, o esporte. E acompanhar também na TV, nos jornais e tudo mais. E aí eu queria um curso que me permitisse trabalhar com esporte quando me formasse. E achava que jornalismo poderia me dar isso. Também achei que a fisioterapia poderia me dar. Prestei vestibular para as duas coisas. Só passei para jornalismo. Então, o jornalismo meio que me escolheu. Eu costumo brincar, sabe? E aí deu certo. Eu fiz quatro anos do curso. Já no laboratório. Eu fiz na UFG, né? Já no laboratório, na Rádio Universitária. Eu procurei esse caminho do esporte. Participei de dois programas. E aí quando me formei, eu já fui logo trabalhar em esporte. Trabalhei em cidades. Na editoria de cidades. Por uma semana, duas semanas. E já cheguei. Para pegar o ritmo de jornal. Isso. E também foi a minha porta de entrada no jornal. Eu entrei por ali e já falei. Olha, quando pintar uma oportunidade, eu quero ir para o esporte. No estágio também, eu fazia todas as editorias. Não tinha esporte no jornal em que eu fiz estágio. E eu batalhava as minhas pautas mesmo assim. Então, sugeria, uma entrevista, uma resenha, uma cobertura qualquer. E sempre estava ligada nessa área. E aí, uns 15 dias depois que eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, eu fui para o esporte e nunca mais saí. É de tudo. E você também, né, Gabi? Você falou que você adora esportes. E, tipo assim, assiste basquete, futebol, futebol americano. Você tem também o seu Instagram, Girls Off Grid, né? Que é para o automobilismo. E você trabalha com isso. Então, me fala aí um pouquinho de como você começou a adentrar nesse mundo de esportes. Sim. Eu sempre fui apaixonada por esporte. A minha família também sempre gostou muito de esporte. Mas eles são mais do futebol. Eu fui, assim, totalmente rebelde. E fui para outro lado, que foi o lado do automobilismo. E o automobilismo, assim, chegou na minha vida de repente, no meio da pandemia. Foi quando começou a surgir vídeos para mim no TikTok sobre Fórmula 1. E eu falei assim, nossa, por que não? Na pandemia, sem nada para fazer, vamos assistir a corrida. E eu me encantei, assim. Pela Fórmula 1, a princípio. E logo no ano seguinte, eu comecei a acompanhar todas as categorias brasileiras. Então, foi a Stock, a Post Cup e a Fórmula 4, que, se eu não me engano, em 2022, né? Que a Fórmula 4 veio para o Brasil. Então, assim, foi assim que começou tudo. E daí eu falei assim, quero estar lá dentro, como que eu faço? Então, vou criar o Instagram, que com ele eu consigo estar lá dentro. E foi onde tudo começou e estou entrando aos poucos lá. É, não, realmente foi lá atrás. Maravilhoso. Foi. Aham. E hoje a gente traz uma pauta também, assim, que é da representatividade feminina no esporte, né? Não só as atletas, mas as mulheres que estão trabalhando com brinquedos, esses eventos, igual vocês duas, são comunicadoras, né? Queria que vocês falassem, assim, quais que são os desafios, se já enfrentaram, assim, preconceitos ao longo da carreira de vocês. Qual que é para você, irmã? Bom, eu tenho um pouquinho mais de estrada do que a Gabi, né? A Gabi tem muito estrada pela frente também. E eu acho que a Gabi vai pegar um cenário um pouco mais... de um pouco mais de representatividade. E ainda bem que vai ser assim, né, Gabi? Vai passar por dificuldades, mas vai ter um pouco mais de apoio, vai ter mais mulheres junto com elas. São outros tempos. São outros tempos. Eu sempre trabalhei em editorias que tinham outras mulheres. Eu nunca fui a única mulher da editoria. Circunstancialmente, agora, que eu sou editora, eu sou. Eu comando uma equipe com três homens. Mas eu quase sempre tive companhia de outras mulheres nas editorias, mas é inegável o avanço que isso teve nos últimos anos, né? Hoje a representatividade é muito maior. Sinais dos tempos e da luta das mulheres, principalmente, né? Então, assim, se hoje a gente tem narradoras na TV aberta, narrando Copa do Mundo, documentaristas na TV aberta, comentando Copa e Campeonato Brasileiro e todos os campeonatos que existem, é um resultado da luta das mulheres em todas as áreas e no esporte em particular, né? A base de muito preconceito, de muito constrangimento, de muito assédio, de muita violência sofrida, né? Então, assim, vocês já devem ter escutado, Gabi também, de situações, né? Que a gente já passa, eu já passei por várias. Espero que Gabi não tenha passado ainda e não passe, mas talvez aconteça, né? A gente tem que ter um pouco mais de... A gente tem que enfrentar, né? Pra se colocar naquele lugar, ocupar aquele espaço, conquistá-lo. Nada nunca nos foi dado, né? Então, sempre conquistado mesmo. Acho que valeu a pena pra que hoje a gente tenha muito mais representatividade. Ainda falta, eu acho que tem muito mais mulheres em todos os veículos, em todas as plataformas e representatividade dentro do universo feminino também, né? Mas o caminho continua, né? A luta continua sempre. É, cada vez mais as próximas gerações elas vão conseguindo um pouquinho mais de espaço, mas pra isso a gente vai lutando, né? Sim. Isso, e essa geração e talvez a anterior e as próximas, elas vão ter espelhos femininos, né? Sim. Rostos e vozes femininas falando de esporte e vão pensar, aquele lugar também pode ser meu, né? Se antes a gente não tinha isso, uma mulher, uma menina que fosse crescendo sempre tinha que ouvir o futebol, por exemplo, narrado por um homem, hoje essa pessoa escuta o futebol narrado por mulheres, comentado por mulheres. Isso diversifica as opiniões, né? Os comentários, as pautas. Então, eu acho isso importante demais. Não, você já vê um espelho seu na televisão, nas redes sociais, essas coisas, você já tem a confiança de até já entrar mais forte no negócio, né? Uma inspiração. Uma inspiração. Se ela chegou, eu também posso chegar, né? Na minha audição. E a gente se admira, é muito importante pra isso. E eu acredito que atualmente na loco, eu vou falar, porque é onde que eu tenho experiência, assim, como você falou, tem muitas mulheres que vêm carregando essa bagagem pra meninas como eu, agora que estão entrando, não sofrer o que elas sofreram. Assim, elas estão abrindo os caminhos, as portas pra gente. Porque, assim, o automobilismo é um esporte machista. Acho que sim. É muito esporte também. Ele é um esporte muito machista. E vê que agora tem mulheres lá, trabalhando com isso, e elas estão dando apoio pra nós, que estamos começando a entrar também. Isso é muito importante. E acaba facilitando um pouco da nossa jornada. E acho que faz com que a gente não sofra o que elas sofrem. Então, acho que isso é muito importante. Até o momento, não sofri nenhum abuso, assim, nada. E eu sou muito grata por isso. Mas acho que ainda tem muita estrada. E, quem sabe, espero que não, né? Espero que não. Cada vez menos sofrimento é o nosso objetivo. Sim, esse é o nosso objetivo. Mas eu fico muito feliz de ver cada vez mais mulheres no esporte. É, e a gente se fortalece, né? Sim. No enfrentamento de todas. Ninguém tem que passar por isso. A gente está só trabalhando, né? De apoio, né? Já foram tantos movimentos por aí, né? Deixar ela trabalhar, por exemplo. Deixar ela torcer. Existem muitos exemplos de luta e resultado dessa luta, né? A gente vê hoje e vai ver cada vez mais. Acho que isso é importante. A Copa do Mundo da Rússia trouxe muito essa discussão. A respeito do assédio, as repórteres, até a cultura local também no país. Acho que ajudou, pelo menos, a pautar também, de uns anos pra cá, né? É, porque também... A Copa do Catar, né? Sim, do Catar, também da Rússia também. Ah, sim, já antes. Sim, ocorreram várias situações de assédio. Acho que até a legislação deles também é... A assédio ao vivo, né? Sim, sim. Quando você vê em grande escala, você ouve falar um trem, assim, em grande escala, você pensa, poxa, assim, tá tão óbvio que as pessoas vão ouvir falar sobre... Porque você pensa, às vezes as pessoas ouvem sobre assédio, a luz que é meio escondido, que as pessoas não falam sobre. E aí você fica sabendo em uma grande quantidade, em uma escala tão grande, assim, tão pesada, né? E você fica chateada de saber nos trem desse. Mas isso, pelo menos, é algo que a informação, pelo menos, está sendo passada totalmente pra sair a informação, tipo assim, a gente não vai mais a mentalista, que é... não tem desculpa pra algo assim. Minha culpa nunca é dar vítima. É, não, então... Pois é. Cada vez mais voltando isso na cabeça. Isso, mas quando acontece e a gente fala e a gente tem voz, e não quer dizer que quem... Provavelmente as mulheres, né? Em muitos casos, mulheres que sofrem violência são silenciadas também, né? Romper o silêncio é muito difícil, muito doloroso, em todas as circunstâncias, no jornalismo também, né? Então, assim, quando isso começa a acontecer, isso dá também um pouco mais de força pra que outras vítimas falem. E aí gera uma repercussão, gera um engajamento, um envolvimento, e isso vai mudando. O que muda realmente é punição, né? É que os agressores sejam punidos, não haja impunidade. Acho que esse é o caminho que a gente busca em tudo na vida, mas especialmente nos casos de violência contra a mulher, né? Claro. E é isso que dá resultado mesmo. A gente tem que seguir lutando por isso. Além das lutas, assim, dos desafios, a gente teve um marco, assim, que foi muito celebrado, que foi até com a Renata Silveira, né? Que foi a primeira mulher, assim, a narrar um jogo de futebol em Copa do Mundo na Fese Aberta Brasileira, né? O que que isso demorou tanto a acontecer, assim, na visão de vocês? Ah, o fato de ser um reflexo da sociedade, né? Assim, futebol, jornalismo, tudo não é uma bolha, não deveria ser, pelo menos, né? E não é mesmo, né? É um microcosmo da sociedade e reproduz tudo o que tem na sociedade, que é o machismo, a homogeneia, né? As mulheres foram impedidas de praticar esporte, tiveram a igualdade de direitos em relação ao homem reconhecida na Constituição em 88. Então, assim, é uma luta antiga, mas com... Demora, isso demora a acontecer, né? Demorou muito a acontecer, porque a sociedade é muito machista, tenta limitar o tempo todo os direitos das mulheres, o alcance delas, a voz delas, né? Desqualificar as lutas, as brigas, as, né? O pensamento... Eu acho que também aquele pensamento de que a mulher não consegue falar sobre futebol, não consegue falar sobre basquete, não tem conhecimento também. Isso que é... É, não. Ela não tira. É, quando você também... Você tira um homem pra falar daquilo, é que você tivesse tirado esses privilégios e te dá privilégios. Pessoas que ninguém quer, né? Principalmente quando a sociedade já tá nesse estilo já faz tanto tempo. Exatamente. Aí que demora mesmo. É, o pacto masculino, né? É muito difícil romper com isso. Foi muito difícil. Aconteceu, né? Tardiamente, mas tinha que acontecer, né? E aconteceu por causa da luz das mulheres no esporte, no jornalismo esportivo, né? Encarando mesmo, abrindo as portas, puxando as outras, né? Isso é muito importante, assim. Quando mulheres chegam em cargos de chefia, por exemplo, esse olhar fica muito mais claro. Por que só tem homens aqui, né? Por que eu não vou contratar mulheres? Por que temos que contratar mulheres? Esses espaços também têm que ser ocupados por mulheres. E quando a chefia é só ocupada por homens, é um pouco mais difícil. Com certeza. Mas mesmo assim, tipo, dentro do meio, com outras mulheres, vocês acham que tem, ainda assim, um pensamento no meio de competitividade? Ou é mais... Ou de apoio. Ou mais de apoio. Entre as mulheres mesmo, dentro desses espaços. Acho que de apoio e acho que a gente tem que romper, né? Com esse mito de competitividade entre as mulheres. A gente tem que combater isso. Sim. Não pode existir, não existe. E acho que é muito isso de uma puxa a outra, gente. Eu tenho muita confiança nisso, sabe? E tenho certeza que isso faz a diferença. É, com certeza. É, tanto nos espelhos, quanto de criar as oportunidades mesmo. Aham. Sim, com certeza. Acho que faz total diferença. Porque também pra gente, pra mulheres entrar nesse mundo do esporte, é muito desastradora entrar realmente sozinha, assim, um apoio. E eu acho que quando tem aquele apoio, faz total diferença. Uma segurando a mão da outra e cria projetos. E vem ter uma experiência comigo um dia, um final de semana. Vem cobrir junto comigo um final de semana. Dá essa oportunidade e até mesmo pra essa menina ser conhecida dentro do esporte. Ah, é uma casa menina. Eu acho que é muito importante. É. Acho que a competitividade, eu acho que não existe. Eu acho que é mais o apoio. Existe muito mais o apoio do que a competitividade mesmo. E como que tá ficando a apoio, assim, dentro do seu projeto, no seu Instagram? Como que é o dia a dia, assim, do seu trabalho? Explica pra gente. Assim, tudo começou com um projeto chamado Girls Like Racing, que é da Erika Prada. e esse projeto de levar meninas pra dentro do autódromo por um dia pra ter network, pra conversar com engenheiros, mecânicos, com o pessoal da comunicação mesmo, pra ela gerar ali seu network e ser um rosto conhecido. Foi um projeto criado pela Erika e pela Raquel. As duas são engenheiras, atualmente na Stock Car. E ela seleciona algumas meninas que vão pra dentro do autódromo e foi através dessa escolha, assim, que eu fui selecionada pra ir, foi onde tudo começou, onde eu tive um networking, onde eu pude conhecer essas mulheres, assim, incríveis, que estão sempre produzindo eventos dentro do automobilismo pra levar mulheres, pra incentivar essas mulheres lá dentro. e eu acho que é isso, é uma segurando na mão da outra e falando, vamos. A gente tá falando exatamente isso, que aí você teve um grupo de apoio, assim, pra adiantar nesse mundo. E fazer a diferença e também um esporte tão convencional, né, aqui no Brasil. Sim, sim. Ainda mais aqui que o autodromobilismo às vezes não é tão falado e mulheres dentro desse esporte trabalhando muito menos, mas, assim, toda vez que eu vou fazer a cobertura de alguma categoria nesse lado, de carro, vamos dizer, de carro, eu sempre encontro com várias mulheres, então, o número de mulheres dentro, trabalhando no automobilismo, tá crescendo a cada dia e essas mulheres ajudam muito a gente. É assim, meninos como eu que tenho Instagram, seja fotógrafa ou social media ou jornalista que tem seu próprio Instagram e vai lá, essas mulheres sempre ajudam a gente. Sempre falam, ah, não, então vem, deixa eu te ajudar, você quer entrevista no super, ah, você quer falar, vamos lá, te ajudo. Então, é muito legal, é muito legal esse suporte que elas dão pra gente, as mulheres que já estão lá dentro. E assim, a Erika e a Raquel, elas vivem esse meio, elas sabem como é, sabem que tem poucas mulheres e que precisam incentivar mulheres a conhecer, a estarem lá também, a viver aquilo, a reportar aquilo. Eu conheci a Babi, que é a única chefe de equipe mulher na Stock Car, então assim, é meio que, elas se seroveiam ali, todo mundo, pra que a Stock Car seja invadida por mulheres e tomaram. Quanto mais mulheres, mais mulheres, segundo elas. É, mas é isso mesmo. Mas é isso. É verdade. E dentro dos carros também, né, pilotos. Sim. A Débora, temos a, a Bia também, que agora tá na Copa de York. Então, tamo conseguindo, tamo conseguindo entrar. É isso. Você tem algum sonho assim? Assim, um atinge alcançável agora, em pouco tempo, eu pretendo alcançar ele, é trabalhar na Stock Car. O sonho é trabalhar numa equipe da Stock Car. Se possível, em uma das equipes, com uma dessas mulheres incríveis que eu admiro. Fica aí a dica. Fica aí a dica. Mas o sonho, assim, se derei a vida, vai ser trabalhar numa equipe da Fórmula 1. numa equipe da Fórmula 1 é minha meta de vida, vida, você, vai dar lá com o social media. Eu vou mandar ter dica isso. A gente vai te dar lá sim, é isso. Amém. Vai dar certo. Mas esse é o meu maior sonho. Paula, você já cobriu, já comentou tantas coisas que a gente até listou aqui. Vamos lá, Copa do Mundo, Olimpíadas, Fórmula 1, Rali dos Sertões, e muitas outras coisas que eu vou cober aqui no script. Você tem alguma história interessante sobre alguma dessas coberturas? Algum atleta que você sempre sonhava em conhecer, ou alguma competição específica que você sonhava em cobrir, e assim, nossa, zerei a vida, igual a Gabi. Falando, não, vou zerar a vida foi cobrir a Olimpíada. Eu vim muito nos esportes olímpicos. E aí, gente, é uma época assim, que às vezes nem faz muito sentido pra Gabi, né? Mas, eu achava que eu ia começar no jornalismo escrevendo uma coluna sobre vôlei. Eu lia muito a coluna da Sila Santos, na Folha de São Paulo. Numa época que a Folha tinha colunistas de vários esportes olímpicos, boxe, basquete, e tinha a Sila Santos colunista de vôlei. Eu achava que eu ia fazer jornalismo, trabalhar no jornal e fazer tudo ali. Não é, né, gente? Não vou chegar. Primeiro que eu não vou chegar é escrever uma opinião. E depois, também, o mundo mudou demais. Essas colunas não existem mais. Esses colunistas estão muito mais em veículos de nicho, mais nichados, assim, né? Mas eu vim muito nos esportes olímpicos e gostei, gosto muito de trabalhar com futebol. Na maior parte do tempo eu trabalho com futebol, né? Mas eu também sempre vim dos esportes olímpicos e gosto muito. E aí, o meu sonho era cobrir a Olimpíada e eu consegui isso em 2016. A gente estava conversando aqui antes com uma coisa muito difícil porque foi solo, eu fui sozinha com o repórter do Popular, pro Rio. É um evento gigantesco, né? Nem preciso dizer. Então, eu mirava em alguma coisa a cada dia ou em alguma coisa de manhã, alguma coisa à tarde ou à noite e ia fazer as matérias. E aí, foi muito legal, assim, se você conviver num ambiente tão diverso, né? Tão... Com gente do mundo inteiro brindo a mesma coisa, com os melhores atletas do mundo, né? O nível de excelência é altíssimo. Isso aí, eu acabei vivendo na última Olimpíada que eu fui alfinador, pude acompanhar aquele G-Tech nas aulas de piscinas também, você chegar e ver os maiores, assim, do judô, eu assisti o músculo de Carla Herr, Carla, né? Que é a doceus pesada, não lembro de sobrenome. Até de Rinê, basquete, enfim. Acompanhar tudo isso já é fascinante, escrever é muito mais, né? Porque também, você não pode ser só uma apaixonada por esporte, né? Você tem que contar histórias e às vezes as histórias são um pouco espiosas, né? Você tem que contar aquilo, não tem jeito. Então foi muito legal, assim, essa experiência. E, bom, tem uma história na cerimônia de abertura, tinha muito mistério de quem ia acender a Pira Olímpica. As Olimpíadas do Rio, né? É, isso. E aí foi o Vanderlei Cordeiro de Lima no final das contas. Eu lembro de fazer no Maracanã uma entrada na CBN à tarde, o Pelé estava com problema de loculação, seria ele, e aí ele não podia ir na cerimônia. Ah, quem vai ser? Quem vai ser? Já estava confirmado que o Pelé não ia ser. E essa informação não vazou, assim, pra ninguém, ninguém pude por isso o dia inteiro. E aí eu fui pra fazer a cobertura da cerimônia e no final foi o Vanderlei Cordeiro de Lima, bronze na Olimpíada, né? Por causa daquela história do padre que atrapalhou ele na maratona e tudo mais. E aí, no final da cerimônia, o Vanderlei não deu entrevista e a gente, eu fui tentar com um grupo de jornalistas de vários lugares e a gente foi esperar o ônibus que leva a imprensa pra um monte de lugar, né? E o ônibus estava muito cheio, uma fila enorme e eu falei, ah, vamos ver no posto, vamos tomar uma cerveja, né? E depois a gente volta, pega o ônibus e vai. E a gente fez isso, foi comer e tal. E passa um pouquinho e veio o Vanderlei no posto que a gente estava também tomar uma cerveja de fim de noite depois da noite mais emocionante. Aí a gente depois tomou o Vanderlei. Nossa, que legal! as melhores experiências acontecem inesperado, né? Nos bastidores. É, espontâneas, né? Sim. Se pensa, vou tomar uma cerveja ali no fim de noite e meu trabalho acabou, né? Não acabou nada. Vai ser lá. Legal, legal. E aí eu estava contando que eu cobri o GT Brasil que o Massa ganhou e quase foi campeão mundial em 2008. Também foi uma cerveja muito boa. Cobri o Goiás na final da Sua Unida em 2010. Foi interessante também viver aquele ambiente, né? De comunidade da Argentina. Eu fui em Brasília, Rio de Janeiro, Tá insertando essas três edições. E tem o dia-a-dia do futebol também, né? que nos faz passar por muito tempo, né? Assim, eu tenho experiência. Há algum atleta que vocês fez? Nossa, eu queria conhecer alguma apertura que vocês tiveram pra trás de conhecer. Ou a Gabi, já viu também algum futebol do início, enfim. É, se você viu, se você viu normalidade, assim, eu preciso dar uma de chat pra tirar foto pra você pra fazer uma cena. Eu sempre faço isso, gente. Mas, teve um, infelizmente, você não conseguiu fugir de normalidade. Tive que ir lá e tirar uma foto com ele, que foi o Rubens. O Rubens, o Rubens, o Rubens, o Rubens, eu tive a oportunidade de conhecer ele com amor, com coração mais simpática. E, acho que foi ele. Meu Deus, ele tá na minha frente. Como que eu tô entendendo isso? E tem um massa, um massa, tipo, de normalidade, falou assim, não, o massa tá ali, tudo bem. Eu tô existindo. Tô existindo. Eu não me entendi. Tudo bem. Mas, tudo bem. É, eu acho que, que são esses dois, assim, meus filhos. Uau, tá assim. Esse, não é? É melhor. Elas são a cobertura de eventos femininos, A Copa do Mundo já tá. A menina, né, de futebol, já tá aproximando por aí. Eu sinto, assim, que da última Copa pra cá, houve uma maior, assim, acho que as pessoas estão acompanhando mais o futebol feminino. o que que vocês acham, se ela tem menos cobertura do esforço feminino do que o nosso frio? De novo, machismo, metogenia, e essa coisa de, bom, valorizar o que eu tenho na minha vida. Eu tenho que, infelizmente, eu faço parte disso. Eu tenho que, 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 pode mudar, a gente também, dá pra, cobre, né, sei lá, muitas coisas. O futebol feminino, acho que é um ponto de virada, mesmo, nos últimos anos, e principalmente na última Copa, que foi na França, né, e no Brasil, o ponto de virada é ter mais apoio, é ter clubes que investem muito, né, com atorintas, 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 aparecer, né, e ver que é lucrativo pra eles. Sim, mas é bom pra eles também, então assim, é um negócio que vai estar indo lentamente, mas que ainda tem que ir, é melhor, né? É melhor que antes, e pode melhorar mais. É, exatamente, porque patrocinar é uma coisa muito importante, né, porque senão, é, totalmente, porque senão, não tem como ir pra frente, tem como ter o que o jogador, então, tem menos acesso, com certeza, e isso tá trazendo mais também as mulheres do meio. E é muito triste, porque falta esse patrocínio real, assim, porque até mesmo, tinha uma categoria, no momento, nesse cara, sempre sendo voltado, pra mulher, que não andava serious, e ela não conseguiu terminar a temporada, por falta de patrocínio, falta de dinheiro, e teve que acabar a temporada, por falta disso, então, acho que é isso, é um incentivo, patrocínio, a divulgação também, não há coisa dessas mulheres também, não é ruim de falar. Eu acho que incentivo e investimento, são palavras melhores, né, a gente fala, palavras de incentivo, e eu vou acrescentar investimento, porque só o patrocínio, porque isso, o discurso do patrocínio também, ele é, é, cômodo pro dirigente, tem muitos dirigentes do futebol, que eu ouço falar assim, ah, futebol pra menino, só dá prejuízo, então, e não tem patrocinador, e aí eu não vou ter time, não vou montar time, então, essa mentalidade tem que mudar, né, tem que aprender, tem que investir no futebol pra mulheres, investir no seu time feminino, pra atrair patrocinadores, pra, né, acho que é mais ou menos por aí, é, e, e pra desenvolver a modalidade, né, ele quer receber tudo de mão beijada, pra lucrar com aquilo, aí, eu tenho certeza que ele vai se interessar, né, no caso, do outro lado, e fica parecendo que a conversa de fomento, de investir, e de, apoio, e de desenvolvimento mesmo da modalidade, parece que a conversa não é com ele, e é, é com ele sim, né, então, assim, é muito fácil querer só a parte boa, né, a gente vê outros produtos que fizeram isso, e deram certo, e hoje, é, conseguem, é, ser expoentes, né, conseguir conquistas, né, conseguir fazer da modalidade lucrativa, né, pra isso, teve que fazer um trabalho, antes, né, no trabalho, é, é, o prazo profissional, né, não colocar mulheres em condições degradantes de trabalho, de, né, pra jogar, e tudo mais, é, como a gente vê, né, começa a comandar essa mentalidade, na percepção das pessoas, né, qual seria o caminho pra mudar essa mentalidade? Ter mulheres dirigentes, é, mulheres só adentro, é, decidindo, onde vai o dinheiro, onde vai o investimento, não que homens, homens podem ser aliados na luta, no mundo, aliados na causa, mas é, aquela empatia maior, assim, dá toda a diferença, né, você tá lá dentro pra poder ajudar, você tem mais incentivo ainda pra poder ajudar, você, senão, você pode querer ajudar, mas eu acho que ainda tem aquele negócio da, da empatia, e de pensar, de ter sempre em mente, e as mulheres em mente, pode ser, algo que, seja uma barreira, e é uma barreira muito, muito década, né, é uma barreira muito década, a gente já viu que, é, é, ela tem que mudar, e é isso, é, é, é uma mudança de mentalidade mesmo, é, é, é muito difícil, né, é complexo de chegar nesses espaços, mas as mulheres chegaram em tantos espaços, que antes eram tão, tão atingíveis, e se vocês passassem também, se deixassem um recado, pra mulher, que às vezes seja da área da publicidade, propaganda, um cara que tem o sonho de poder esporte, e também para as meninas atletas, que estão por aí, recado de incentivo, mensagem a partir da experiência de vocês. Eu digo que, eu acho que é muita força de vontade, muita determinação, e foco, porque, não é fácil, tem muitos desafios, é, você vai passar por muitos desafios, tem muitas pessoas falando que você não consegue, mas é, ignorar, e continuar, focar no seu sonho, na sua meta, que você vai conseguir, e corre atrás, porque, nada bem fácil, nada bem fácil, nem correr, nada bem de graça, que você tem que correr atrás, mas, quando você corre atrás, consegue, as coisas, aparecem pra você, então, acho que é isso. Bom, eu, eu vou contar a história aqui, da Maria Fernanda, que é uma jogadora, de 11 anos, aqui de Goiás, aqui de Goiânia, vocês devem ter conhecido, ela joga futsal, futebol, eu contei a história dela, na TV, outro dia, e, acho que é um bom exemplo, daquilo que a gente estava falando, de uma puxar a outra, né, a Maria Fernanda foi impedida, de jogar um torneio de futsal, por ser menina, conseguindo eliminar, a família dela, conseguindo eliminar, para que ela jogasse, na Paraíba, e ela foi jogar, chegou lá, uma outra menina, na mesma situação, e o exemplo da Maria Fernanda, a família fez a mesma coisa, e a Isabela, lá de Campareira também, jogou para o campeonato, então, assim, pelo exemplo, pela representatividade, por ver outras mulheres, em muitos espaços, é um espaço que a Gabi, está ocupando hoje, que eu vou ocupar alguns anos, que vocês duas ocupam, então, é por isso aí, por esse meio, com muita, muita dedicação, assim, muito enfrentamento, passando por dificuldades, que a gente vai conseguir, conseguiu chegar até aqui, vai conseguir muito mais, mas eu acho, um caminho fascinante, assim, a gente olhar para trás, e ver o que aconteceu, né, acho que seria legal, o pessoal de Ardo, né, é uma coisa que a gente tem que ser ligada, que vale a pena, é, quem quiser acompanhar, assim, o Instagram de vocês, os divulgados sociais, a gente deixa o espaço aberto também, então, quem gostar de outro mobilismo, mas também quem não gostar, queira conhecer, todo mundo, mesmo assim, é, segue lá, Girls of Grit, é, é o Instagram, que a gente fala sobre, Stock Car, Fórmula 4, é, Fórmula 1, e, da notícia, sobre mulheres no automobilismo, também, dando aquela força para elas, que, com certeza, é possível, e, espero ver cada vez mais mulheres, dentro, que está crescendo, cada dia mais, mulheres lá dentro, e, vamos dominar esse esporte, de vez, é isso, bom, vou passar minhas redes sociais também, no Instagram, é Paula, underline, barreira, e no Twitter, é Paula Parreira, então, a gente, vai acompanhar, eu trabalho no Jornal Popular, também tem o Instagram no Jornal, comendo na TV em Anguera, os jogos que eles transmitem, que a TV transmite, sucesso, Gabi, obrigada, então você também, eu já peguei, esse dia, uma de pauta com a Gabi, só, é, 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 o programa, a gente estava falando, é, não, meninos, são maravilhosas, muito obrigada, por terem vindo, eu vivo sério mesmo, obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito rico assim, a Paula já com a experiência dela, a Gabi começando agora, mas também, tanto sonho, tanto projeto, empreendedora também, né, tanto perto de fazer 20 anos de carreira, né, e a Gabi, agora é só, fazer 20 anos, tá aprendendo muito, parabéns para as duas, parabéns para as duas, muito obrigada, obrigada, vocês gostam de inspirar muitas mulheres, obrigada, 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 Amém.